Nesse vídeo sobre o Windows 10, você vai aprender a exibir os ícones da área de trabalho, como lixeira ou meu computador. Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar livre na área de trabalho. Agora clique com o botão esquerdo em Personalizar, Temas, Configurações de ícones da área de trabalho e agora é só marcar os ícones que você quer exibir. Clique em Aplicar e em OK. Pronto, agora é só organizar.